Um suéter Uma calça jeans Uma calça jeans Um cinto Um cinturão Um terno Um traje Meias Calcetines Uma gravata Uma gravata Uma corbata O suéter dele é cinza O suéter dele é cinza Su suéter é gris As meias dele são roxas As meias dele são roxas Sus calcetines são morados As meias dela são cinzas As meias dela são cinzas Sus calcetines são grises O suéter dela é roxo O suéter dela é roxo Su suéter é morado A mulher alta está usando calça jeans A mulher alta está usando calça jeans A mulher alta está usando calça jeans A mulher alta está usando camiseta 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 O suéter dela é similar Meu vestido é cor de rosa Meu vestido é cor de rosa Mi vestido é rosado Meu cinto é cor de rosa Meu cinto é cor de rosa Mi cinturão é rosado Meus sapatos são marrons Mis sapatos são marrones Minha gravata é marrom Mi corbata é marrom O vestido dela é laranja O vestido dela é laranja Su vestido é naranja A camiseta dela é laranja Su camiseta é naranja A calça dela é azul Sus pantalones são azules O casaco dela é azul Su abrigo é azul Cinza Cinza Gris Roxo Roxo Morado Cor de rosa Cor de rosa Rosado Marrom 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 Laranja 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 Naranja Azul 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 Amarelo Amarelo Amarillo Verde Nós temos cabelos grisalhos Nós temos cabelos grisalhos Somos canosos Eu tenho cabelos ruivos Eu tenho cabelos ruivos Soy pelirroja Vocês têm cabelos ruivos Vocês têm cabelos ruivos Ustedes são pelirrojas Eu sou alto Soy alto Eu tenho cabelos castanhos Eu tenho cabelos castanhos Tengo pelo marrom Eu sou baixa Eu sou baixa Soy baja Eu tenho cabelos ruivos Eu tenho cabelos ruivos Eu tenho cabelos ruivos Soy pelirroja Ela tem cabelos pretos Tiene pelo negro Ela tem cabelos grisalhos Es canosa Ele tem cabelos ruivos Es pelirrojo Ela tem cabelos castanhos Ela tem cabelos castanhos Tiene pelo marrom Ele tem cabelos loiros Es rubio Ele tem cabelos brancos De que cor é o suéter dele? De que cor é o suéter dele? De que color é o suéter? O suéter dele é azul Su suéter é azul De que cor é o seu terno? De que cor é o seu terno? De que color é o seu terno? Meu terno é cinza Meu traje é gris De que cor são os cabelos dele? De que cor são os cabelos dele? De que color é o seu terno? Os cabelos dele são castanhos Ele tem De que cor são os cabelos dela? De que color é o seu terno? Os cabelos dela são loiros É rubia De que cor são os cabelos delas? De que color é o seu terno? Os cabelos dela são pretos Têm pelo negro O homem está com frio O homem está com frio El hombre tiene frio A menina está com frio A menina está com frio La niña tiene frio O menino está com calor O menino está com calor El niño tiene calor A mulher está com calor A mulher está com calor La mujer tiene calor A mulher está com fome A mulher está com fome La mujer tiene calor A menina está com calor A menina está com sede. O menino está com sede. Eu estou com fome. Tengo hambre. Eu estou com sede. Tengo sede. Eu estou com calor. Tengo calor. Eu estou com frio. Eu estou com frio. Tengo frio. Você está com sede? Você está com sede? Tienes sed. Sim, estou com sede. Sim, tenho sed. Vocês estão com frio? Vocês estão com frio? Vocês estão com frio? Não, não estamos com frio. Não, não temos frio. O senhor está com fome? Você tem hambre? Não, não estou com fome. Não, não tenho hambre. Vocês estão com calor? Vocês estão com calor? Vocês estão com calor? Sim, estamos com calor. O homem está com frio. O homem está doente. O homem está doente. O homem está doente. A menina está doente. O menino está cansado. A mulher está cansada. A mulher está cansada. Estou doente. Estou enfermo. Estou cansado. Estou com frio. Estou com fome. Estou com fome. Você está doente? Você está doente? Estou enferma? Não. Estou bem. Não. Estou bem. Não. Estou bem. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. Estou cansada. Obrigado. Vou bem. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Oi. Oi. Olá. Como vai? Como estás? Vou bem. Obrigado. Muito bem. Oi, pai. Olá, papá. Oi, vó. Olá, abuela. Oi, vó. Olá, abuelo. Tchau, mãe. Adiós, mamá. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, papá. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, abuela. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, vó. Tchau, vó. Uma calça jeans. Jeans. Um cinto. Um cinto. Um cinturão. O homem alto está usando gravata. O homem alto está usando gravata. A mulher baixa está usando camiseta. A mulher baixa está usando camiseta. O homem baixo está usando suéter. O homem baixo está usando suéter. O suéter dela é roxo. O suéter dela é roxo. Su suéter é morado. A mulher alta está usando calça jeans. A mulher alta está usando calça jeans. O suéter dela é roxo. A mulher alta leva jeans. O homem alto está usando gravata. A mulher alta está usando camiseta. Um terno. Um terno. Um traje. Meias Meias Calcetines Uma gravata Uma gravata Uma corbata O suéter dele é cinza O suéter dele é cinza O suéter é gris As meias dele são roxas As meias dele são roxas Os calcetines são morados As meias dela são cinzas As meias dela são cinzas As meias dela são cinzas Os calcetines são grises As meias do suéter de